Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTA RP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTA RP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPGzinho, né, mano? Calma aí, que meu olho tá coçado. Mas espero que você, antes, dê seu like e se inscreva no canal e manda pra aquele amigo seu que curte um RPGzinho, né, cara? Porque o RP é vídeo, o RP é muito louco, né? Da hora, da hora. Pera aí, Tomazé. Passa aí, maluco. Compensar as que... Uou, coisa boa, rapaz. Coisa boa. Vai no quê? É, marca um 10 aí. Vou lá arrumar. Vou, vou arrumar. Vamos lá, rapazinha, na procura de mais um veículo, porque não perde tempo não, hein, mano? Vai atrás mesmo. Vamos ver o que nós achamos hoje aí de bom pra nós, né? Viu, rapaz. Vou pegar esse carrinho, velho, aqui, ó. Pra nós andar nele. E achar outro, né, não? Vamos lá. O pneu tá estourado. Vamos ter que ir lá arrumar esse pneu, velho, aqui. Vamos andar nesse carrinho, velho, que nós acabou de achar, mano. Ô, tem pneu, não vira, né? Andar nesse carrinho, velho, até nós achar outro carro melhor, hein, mano? Pra nós passar, ó, que paz. O que foi aí, pai? Ah, eu encontrei ele aí, caído aí, ó. Tô tentando pegar. Ele tem que aceitar, mano. Você que deixou seu carro parado ali? O carro ali na frente é seu? Chamou? Já é. Aquele carro ali é seu? Eita. O carro ali não é seu não, pai? É. Pode roubar, então? Ah, caralho. Você não fala, mano? Ai, caralho. O mecânico é ali na frente, ali? É, pai. Tô indo lá. Tem que ver se tem mecânico lá. Vamos lá. Ih, rapaziada. Quase que eu levo o carro do cara aqui, mano. Salve, mec. Poxa, consegue dar um conceito? Aqui, ó. Na frente, aqui, ó. Eita, porra. Esse aí não é dele, não. O dele é o roxo aí, ó. O roxo que? É, o dele. Não sei não. Olha aqui, já fala sua transferência que eu vou pagar o meu lá na frente. Pode ser? Fala aí. Ah, o Pix é o Otávio. Otávio. Valeu aí, da cobrão enrolado. Valeu, nego. É nóis. Ô, da cobrão, chega aí. Ah, fala aí. Ah, calma aí. Já ajuda você. Eu já paguei você aí, Otávio. Já chegou aqui, valeu, velho. Já é, vai ser o pretinho lá na frente. O roxo ficou mil, velho. Dele é Pix, Otávio. É. Vai no bazuca branco aí. Dez? Vai ter Pix aí. Dez o quê? Coloca o valor, prossegue, depois digita Otávio. Otávio. A chave Pix é Otávio, pô. Otávio, a chave Pix. Otávio, Otávio. Chegou aí, meus mil aí. Botou o outro dele ali só. Dá o pretinho. Aí, bora, bora. Acho que chegou, chegou, chegou. Quer guardar o carro, mano? E esse carro? Corre aí. Tem que pagar a multa aí, pô. Paga a multa aí pelo próprio aplicativo Bank aí. Brazuca Bank. Vai. Entra no app. Já vai pro... Arrasta pro lado lá embaixo. Onde tá... Transpix, transferência, cobrança. Se arrasta pro lado. Até lá no último é multa. Achou, hein? Já paga ela aí. É, só ir lá. Guardar já é. Eu da cobra. E essa cobra? É nóis. É, Bernardo ela, rapaz. Bernardo o nome dela. Ai, Bernardo. Vou pra correria ali, mano. Tamo junto. Vambora, rapaz. Bora de bomba. Como que eu compro galão aqui, mano? É carro perto, mano. Não pode ter nenhum? É carro perto. Não dá pra comprar galão. Deixa eu tentar lá de cá. Ah, é, rapaz. É nóis. Com pra galão. Querer mesmo é pegar esse carro dele. Se ele ficar moscando aí na quebrada. Ó, tomei muito. Opa, tem um carrinho ali na frente, mano. Vamos lá. Repaia. Primeiro dos dias, rapaziada. Errei. Sai fora. Ó, a bala tá comendo, hein? A bala tá comendo por aí. Vamos procurar outro. Vambora, mano. Eita, eita. Vamos na procura, né, cara? Na caçada. Onde é terra? Skyline. Skyline. Vamo na captura. Ó, tem gente, rapaz. São dólar. Ih, tá osso, hein? Tá osso. Carrinhozinho ruim, hein? É doido, rapaz. Nós desistimos, não, mano. Nós só para quando nós achar o que nós queremos. Entendeu? Vambora. Tem nada ali. Nem aqui, nem lá. E aí, meu parceiro. E aí, meu negócio. Precisando de uma chavinha hoje. Não, não, ué. Quem é tu, mano? É o Zé. Ele queria que eu passasse a chave primeiro, pra depois me passar o dinheiro. Sai da lê, é doido. Ô, Zé, você tem que guardar aquela merda, aquela maroca lá. Se alguém entra lá, eu não tenho como, pô. Eu não consigo acessar lá. Não, é só pedir pra nós, hein. Não é. Isso aí, bora. Tá marcando, tá marcando. A moto? Tá, tem um cara do lado. Não vai sair dele, nem lascando. Não, é doido que eu vou lá perguntar se é a moto dele. Eu não tô vendo nada, cara. Cadê? Atrás do poste. É porque ele tá atrás do poste. Tá a moto e o cara. Mentaliza o V aí, pô. Vê se vocês conseguem. É, ele tá atrás do poste. Ah, ele tá guardado. Vou guardar a maroca do velho lá, aí. Pede pra, pede pra tomar uns tiros, né. Vou lá na teguinha agora. Vou lá na ponte. Ele vai tá lá. Ele tá em cima do moto, mano. Ele tá em cima do lado. Peraí, não parecia que tinha ninguém, cara. Eu também achei que. Mesmo se não tivesse, eu não teria a coragem de pegar, né. Oxa, você é bundão. Eu tenho. Bota o laço, eu não tomo dele. Não, 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 não. É furada, isso aí é furada. Guardei três locks aí. Que nada, vai. Deixa eu lá, deixa eu lá, viado. Deixa eu lá, deixa eu lá. Tá bom. Deixa eu lá. Então, desce vocês dois. Eu tô fora dessa porra. Eu não vou. É, é isso aí mesmo. Fica gelo. Vai lá, vocês dois aí, ó. Tem um cara do lado já. Ah, não, é Rando. Fica gelo. É Rando. Paulo. Olha o cara na cobre, hein, cara. Que aí, men... Deixa o cara na cobre. Bernardo. Fala aí, pessoal, beleza? Fala, cara. Pra conseguir dinheiro aqui, rapaziada. Tranquilidade? Tranquilidade. Não pode o quê? Quem não adquecer? Bernardo. Peraí. Ah, peraí. Tem eu? É. Esse aqui acho que não tem. Tem que ser na garagem. Ali atrás, ali. Cadê o teu, Julinho? Tá bom, vida. Cadê? Olha, o que ela queria? Falou que aqui não pode, cara. Eu sei. Ah, não pode, caralho. Não, eu ia perder uma moto por causa dela, viado. Tem nada, sei. Por que não? Porra, Julinho. Tá atropelando todo mundo, tá? É, caralho. Por isso mesmo. Tô clipando. Nosso carro corre mais que o dele, viado. Ah. Que isso? Pula. Pula P2 aí. Pula P3 aí. Calma, 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 calma. Melha, perdemos. Lá em cima, lá em cima. Tá lá em cima. Lá em cima. Direita, direita. Pega a direita. Ah lá, vai, sobe reto, sobe reto. Ele pegou esquerda e subiu. A esquerda aqui? Vira esquerda, esquerda. Isso, esquerda. Aham, esquerda. Sobe. Ele tá amassando todo mundo, viado. Pode subir. Aí ele. Não, ele não, ele não. Ele passou reto. Lá em cima. Sobe, Juninho, sobe, Juninho. Vamos matar ele aqui na p***. Subiu reto pra cá. Tinha que ter pegado o dedo. Caralho, mano. Ele tá atropelando todo mundo, velho. Não é, cara. Tu falou pra mim não atirar ainda? Ah, mas se tivesse atirado era pra acertar. Não, mas aí ele tentou. Ele tentou. Mirei nele na hora que eu tirei. Tirei ele ralou, porra. Vai reto aí. Tá no posto. O que foi isso? Tem que acabar, viado. Toda vez essa gasolina do caralho. Comprou um carro elétrico nessa p***. Mano, mas vai ter que fechar esse cara aí. Ah, ele voltou, hein? Tu clipou, Julinho? Ó, tem ele copia lá atrás da trás. Tem um trem lá atrás, o que tem lá atrás lá? Ah, tu clipou ele, minha maçã e a maçã nos caras, né? Aham. Deixa eu atropelar. Aquele periculando da ponte, tá? Eita p***. Poxa. Caralho, mano, vocês tão bem aí? Tão bem, rapaziada. Ó o acidente aqui com o amigo meu. Você pelaram ele? Você tá no helicóptero também? Tem uma carona aí, cara? Tu foi mais ligeiro, né? Ainda bem que você pulou. Consegue levar ele no hospital? Não, se você for com ele, né? Beleza. Nós tá na caçada de um randola aí que tá atropelando todo mundo, mas bora lá, mano. Funcionário do Badai é meu parceiro, bora lá. Caralho, mas seu amigo é ruim no 1P1 do helicóptero, hein? Tem umas aulas comigo, cara. Eu sou águia 1 de todo o Brasil. Dá bem que eu pulei fora. E já fica de alerta aí. Quando ele te chamar pra dar um rolê, nem vai, cara. Acho que é ele lá atrás. Tá doido. Eu tinha visto ele lá atrás. Mano, tem um randola com um carrinho elétrico amassando geral. Ô. Aí, meu peixe. Se te ajudou aqui, demorou? Não, rapaziada. Não, rapaziada. Bota gasolina nessa merda, velho. Ô, velho, tu tem que comprar um carro elétrico. Baratinho, 240 mil, quatro portas. Corre que é uma beleza. Mais rápido que esse aqui. O elétrico anda bem, hein? Pega aí. Por que não? Meta aquele cara, mano. Bora. Mas nós vamos matar ele, viado. Quem é que tá no pilhão aí? É o... Tem que fechar ele, viado. Entendeu? Porque esse carro aqui não tomba, mano. Eu peguei ele te atropelando. Eu peguei ele pulando da ponte. Eu peguei ele atropelando todo mundo. Não dá conso, velho. Não dá conso. Se ele não tiver mais por aqui, alguém já matou ele. Ele tinha que ter te desmaiado, mano. Aí dá pra pegar. Vamos lá na loja de roupa lá. Vamos caçar. Aí, 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 aí. Olha aí, aí, aí. Calma, calma, calma. Dá uma cacetada. Dá uma cacetada. Não atira ainda. Só dá uma cacetada nele. Vai. Tá clipando ainda, né, Juninho? Tô gravando. Se tu perder ele, viado, tu é muito ruim, mano. Isso, vai na moralzinha. Respeita. Mas tem que mandar. Tem que dar cacetada pra ele virar, viado. Dele é elétrico, pô. Tem uma velocidade na arrancada. Ah, tá. Duvido. Nossa, é mais rápido, velho. Ô, louco. Vai lá testar um elétrico pra tu ver. Aí, ó. Calma, calma, calma. Calma, deixa ele descer do carro. Deixa ele descer. Vamos ver. Nossa, isso fica falando. É randala, é randala, é randala. Calma aí, Deus. Eu acho que vou pegar a ideia dele. Eu vou pegar a ideia dele. Calma aí. Isso, vai lá, vai lá. Calma, viado. É, sumiu. Vambora, vambora, vambora. Vai atrás. Sobe, Julinho. Acho que eu peguei. Acho que eu peguei dele. É. Tá banido. Tá banido. Gabriel DJ, né? Gabriel DJ, né? É, Gabriel DJ. Não, não. Calma, Julinho. Não, não. Calma, Julinho. Vai atrás. Vai atrás. Vai no personagem. Vai, Julinho. Vai, viado. Vai. Não, eu tinha o Gemai pra matar, porra. Ô. O cara já matou um monte de gente aí, já, mano. Vai lá dando boi. 8, 3, 1, meia. 8, 3, 1, meia. Depois tu sobe lá, Julinho. Ah, meu Deus. A gasolina dele uma hora pra cá. Ah, não acaba, porra. Não, não acaba, velho. Não acaba. Tem que tombar ele. Tem que tombar ele. Ah, mano. Você não vai perder pra esse molequinho, mano. O bom é que esse carro é bom na cruz. Olha aí, eu mostrei. Ele mostrou um dedo, velho. Agora. Pera, filha. Depois tu testa um erétrico lá pra você ver se dá bom. Vem, só não dá tiro nele na praça. Eita. Foi antes, foi antes. Vai, só vai, só vai. Só bate. Não, de logo não. Aí, dá um... Vai, viado, outro. Ah, tu não pode bater no lado não, mano. Bate atrás. Ele freia e te dá um baile. Na praça não tem como, velho. Ah, mano. Tu é duplo, mano. Ele vai ficar aí. Não vai ser mais não, viado. Já peguei o dedo dele. Tá bom, tá bom. Não, mas não é que tem que matar ele. Já peguei. Eu já peguei o RG dele, tá só, velho. Bora conversar ali, então. Vamos ali na frente conversar ali. Na moralzinha. Vai, tá. Entra aí, mano. Entra aí. Ah, não, Juli. Não faz isso, não. E aí, meu P. Meu P. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra. Entra, 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 entra. Entra, Juli. Vai, não. Desce do carro. Desce do carro. Vai, agora. Vai morrer. Ó, fica aí na tua cara aí, ó. Fica aí na tua cara. Vai. Desce, mano de amarelo. Desce. Deixa ele. Vai morrer também. Eu nem sabia. Vou matar todo mundo. Meu parceiro, desce. Por favor, mano. A gente não precisa ir mais atrás do cara. Desce, desce. Não, tem que matar ele, né? Deixa ele lá na praça. Deixa ele lá na praça. Pera aí. Tu entrou, pera aí. Não, deixa ele na praça. Deixa ele na praça. Não vai deixar, não. Quem mandou ele entrar? Vai, desce. Poxa, me mata, o André da cidade. Desce, porra. É o que que cê falou? Me mata. Mata. Mata, 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 mata. Vambora, hein, porra. Isso. Deixa o amor à vida do caralho, vai se foder. Tu clipou, né? Clipei, porra. Mata. Deixa o amor à vida do... O que ele falou? Pode matar o quê? Ele falou que pode matar, pode matar. Vamos parar no lugar aí que eu vou subir. Não, deixa aquele randola. Não, vamos atrás do outro, não. Eu tenho que matar ele. Foda que eu não tenho o RG do cara que tu matou, velho. Vamos voltar lá e pegar o RG dele. Mas não tem nada. Ah, vamos lá, vamos lá. É, vou subir porque eu peguei também dele. Olha o randola aí. Olha ele, olha ele. Olha ele, viana. Bate em frente, bate em frente. Não tinha ele, velho. Tu tinha que acertar. Vai, é que pode. Pera, pera, pera. Ah, agora já era, velho. Olha ele tá fumando. Vai, 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 vai. Não, tá caçado, vai, ele saiu, saiu do CIC. Boa. Ah, mano, saiu. Tá suave, tá? Cidade pacificada, deixa, esquece, esquece. Não, o quê? Eu vou matar ele, velho. Tá tudo gripado, vai. É, porque aí, gente, iniciação antes da pacificação. É, então. Vai, mano, desce do carro. Não, desce do carro, então. Não, desce do carro, então. Então desce lá na frente, lá na frente. Então vem aqui na frente, aqui, pra tirar ele lá dentro. Não consegue sair, algemado. Deixa eu desangemar ele, também. Vai? Tá. Sai de dentro dele. Nossa senhora. Vi, vi, eu pulei, ué. Eu crepei, crepei, tô gravando tudo. Também gravei. Pera, volta lá, volta lá, volta lá. Já parou de explodir, volta lá, volta lá. Já peguei o RG dele. Porra, ele ia matar nóis, viado. Eu vi. Para aí, cadê ele? Ele quitou, ele quitou. Ele quitou, quitou. Ele vai voltar. Vai voltar. Você não tem nada no portal na alta, quebrado. Caralho, eu vi a maldade dele, viado. Só tinha o planejado. Me deixa lá na terra. Vamos lá na terra. Não, 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 não. Não cabe que você deu tiro. É, vamos lá, vamos lá. Mano, dólar chato, hein, mano. Pra nós dar um 10, hein? E aí, Johnny? Tá escutando aí, Johnny? Que ninguém escuta você, não, pai. Para. Tira esse trem de mim, viado. Todo céu. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então, fique esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.